Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4. BATIDORES DA ÁGUIA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube. O seu canal preferido de caminhonetes do Youtube. Moçada, mais um vídeo daqueles que vocês gostam. Falou, Netão, nós queremos ver esse vídeo aí, Netão! Vídeo passando um dia na Águia. Gravando a moda antiga, não tem um serviço específico. Nós vamos dar uma volta geral na oficina nos vídeos de hoje. Ou melhor, nos serviços de hoje, beleza? Começando aqui com esse clássico absoluto, sal virado aqui. Olha aí, Silveirado. Está esperando a vez dela, certo? Essa aqui, moçada, é a SW4 do Silveira. Está esperando uma peça chegar. Ele teve que viajar, voltar para casa. Não poder ficar aqui esperando. Então está aqui esperando uma peça chegar. Assim que chegar, a gente vai fazer o serviço dela. E ali na posição Oscar Goest 2, uma S10 incrivelmente preta. Olha que beleza essa foto. Eu vou até tirar uma foto. Sempre que eu estou aqui, eu tiro uma foto. Vou tirar uma foto. Olha lá, pronto, tirei uma foto. Moçada, olha aí. S10, serviço de freio, certo? Serviço de freio. A pastilha já foi trocada. Já foi trocada a pastilha. A pastilha nova já está no lugar, certo? A pastilha nova no lugar. Vai ser trocada as buchas de bandeja. Quem é o mecânico? Quem? 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 Deixa eu ver. Não apareceu ainda o mecânico? Ele mesmo! O Muzo! Muzo, você está agarrado na orelha, meu filho? Está agarrado na orelha aqui, pessoal. Vamos aqui. Eu não grau, que me acesse daí. Ô, Miso, como é o nome desse corte de cabelo seu aí? Esse aqui é o... Pegue a Deia, né? Que fala. Tem não, hein? Uma vez eu fiz um corte aí que era... Botar o nome de desgraçado. Moçada, sapata MG Freios. Estamos fazendo aí. O Muzo vai trocar as buchas de bandeja, né, Muzo? Está muito folgado? Está, bastante. É que não dá para ver aqui a alta aqui, só. Pega o rococa numa cara de baixo para poder ver a bucha. Mas está bastante mesmo. Vindo e voltando assim. Não, muito bom. Beleza. Aqui o menino chinês já fez o protocolo águia. Já mandou bala no protocolo águia aqui. Só que isso é um Hilux. Vamos continuar nesse 10 do Muzo aqui? Vamos lá. As 10 do Muzo. Olha a sapata de freio traseira aí, moçada. Aí você já conhece o protocolo águia, né? A gente vai desmontar. Fazer aquela lavagem. Certo? Agarrado nas orelhas. Aqui a garbosa do Spitzera. Do Roberto Spitzera. Olha aí, moçada. Acabou de chegar do lavador. Como eu falei para vocês, a revitalização é composta desse serviço. Uma lavagem primária. Manda do lavador. Por dentro, por fora, por baixo. Acabou de chegar do lavador. Está até pingando água ainda. Olha lá. Está até pingando água ainda. E já tirou todo aquele encardido que estava na caminhonete. Certo? Agora a gente vai partir para a revitalização aqui da águia automecânica. Exatamente. Olha aí. Olha que beleza. Você lembra como é que estava isso aqui? Sujo. Muito bem. Agora está tudo lavado. Já desmontei a caminhonete. Desmontei. Desmontei o painel ali para tirar algumas coisas. Mandei lavar tudo. Olha aí. Lavou. A caminhonete. Aqui está o peito de aço. Olha esse pequeno detalhe aqui. Vamos dar um jeito de arrumar. Tirou o peito de aço para lavar. Para dar aquele talento. Certo? Muito bem. Tirou aquele forro lá do capu para lavar também. Vamos ver se vai usar esse aí. Eu vou colocar um novo. Vamos colocar um novo. Está aqui, moçada. Então já começou a revitalização. A primeira etapa que é essa lavagem geral. Pronta. A do Dirceu. Está aqui também caminhando. Então na parte de emperequietamento. Dá uma olhada como é que ficou a grade dianteira. Olha a grade dianteira aqui. Olha aí. Que beleza essa grade dianteira. Olha que beleza. Certo? Então essa é a grade dianteira. Olha essa rodão da Hilux aí. Vocês lembram aquela Hilux? Que fez o chrome delete? Da roda? Então. Onde está esse cromado aí da roda? Essa parte prateada. Essa parte diamantada aqui. Foi tudo colocado preto fosco. Que é um caminhonete igualzinho a essa aqui. Então da Hilux aqui, moçada. Desta Hilux. Vamos falar dela agora. O menino chinês já fez aqui o protocolo do freio traseiro. Está montado aqui o freio traseiro. Montado. Aqui também está pronto. Agora vocês já viram a prévia, né? Já está feito. Agora já vai montar a sapata aqui. Aqui na frente, moçada. Essa caminhonete nós colocamos um calço de molejo nela. Só que ficou um pouco maior do que o Baiaga. Botou um pouco mais alto porque o pneu dele era muito grande. E tinha um barulho. Era bem aqui, pediço pegando a bandeja aí. A gente já arrumou isso aí também. Vai trocar a bieleta. Até tirou a bieleta fora. A bieleta está afogada. Bucha do estabilizador. Está vendo? Está solto. Bucha do estabilizador e bieleta. Também serão trocadas, moçada. Aqui na Bandeirantes, certo? Na Toyota Bandeirantes, está feita a desmontagem. Essa caminhonete tem o vídeo dela, certo? Essa aqui vai ter o vídeo dela. Olha aí. Tudo desmontado. Tudo desmontado. Aqui essa Hilux aqui, ó. É descarbonização e limpeza do tanque. Vocês vão ver o vídeo dela. O vídeo dela mesmo. Essa caminhonete tem o vídeo. Olha aqui o serviço top do Flash Negra, essa descarbonização. Que beleza, hein, Flash Negra. Ela tem o vídeo próprio dela. Essa descarbonização teve que trocar até o coletor. Muito bem. E aqui, uma S10. Fazendo revisão, mexendo no tanque. S3 Flex, né, milionário? O tanque é limpeza do tanque, milionário? Como se está amassado, vai ter que trocar o óleo motor, o óleo diferencial, todo? Moçada, é uma revisão de duplificação nela aqui. Garrada na orelha do milionário, ó. Câmbio manual, vai trocar o óleo. 100%. 4x2. E aqui, olha aí, atendendo os pedidos. Pajeiro, moçada. Uma Pajeiro Esporte, 2007. Fazendo... Rapaz, tem algumas coisas pra corrigir aqui. Então é isso aí, moçada. Passando um dia na Águia Automecânica. Vocês gostam desse tipo de vídeo, a moda antiga, né? Dando aquela geralzona na oficina. Vamos continuar ali. E daqui a pouco a gente continua filmando aqui o dia a dia da Águia. Passando um dia na Águia. Olha aqui, moçada. Sabe o que é isso aqui? A mangueira do radiador dessa S10. Que o muso está agarrado na orelha aqui, ó. Essa aqui é do superior, né, Missy? Ela vai em cima do radiador e vai lá embaixo. Aí o que acontece, moçada? Olha o furo que tinha aqui, ó. Olha aí. Olha o vazamento de água que estava aqui nessa mangueira. Aí a gente fez o quê? Bandeja nova. Bandeja nova. Mangueira nova. Eu falei bandeja nova porque o Missy tirou a bandeja. Olha só a folga da bucha, olha aí. Estoura ali. Olha. Deixa eu ligar a luz. Espera aí, mãe. Eu esqueci do farol. Aí. Beleza. Olha aí, moçada. Estourou, estourou mesmo, hein? Aqui em cima também, né, Missy? É, que bandeja também você não vai trocar só um lado. Você toca das duas buchas, né? Mas estourou. Olha, moçada. Que estourada de bucha nessa bandeja aí, olha aí. Mexe aí, Missy. Olha. É isso aí, gente. A bandeja, a bucha de bandeja estourada, mangueira furada. Aqui, Sinop, vocês sabem. O Fichol e a mãe não vê. Aí eu vou trocar as bandejas das quatro rodas. Quatro rodas. As quatro buchas de bandeja superiores. Você vai tirar o outro lado aqui também, olha aí, ó. Escovinha de aço, daquele talento. Olha aí, moçada. O protocolo águia, vocês estão vendo aí. Aí, Zé da Vene. Até porque você não lavou a caminhonete. Rapaz, você acha que o cara vai ter tempo de lavar essa caminhonete aí? Aí o muso vai dar aquele talento dele. O muso gasta na orelha e se vira. Não fica com mimimi, não, né, muso? Mimimi de quem tem que lavar, não, né, muso? Se tiver lavar, não faz. Se não tiver, não faz também. Pronto, moçada. Esse é o muso. Então, aí, ó. Passando o dia na águia. A Railugos aqui, incrivelmente preta. Olha o milionário aí. Qual o menino chinês? Esse menino chinês, olha, ele regula com a mão e com a outra ele segura a campana nova. É o samurai mesmo, né? Você tem um novo som, você tem um novo ringtone. Você é o samurai do BDA agora. Olha aí. Coloca ali. Aí ele vê a distância, tá vendo ali, ó? Olha, moçada. Olha o protocolo águia. Olha a diferença. Graxinha branca aqui, ó, onde apoia a sapata, tá vendo? A sapata apoia aqui. Graxinha branca ali, ó. Que é essa graxinha branca adesiva, certo? Tudo bem lubrificado, pra não fazer barulho, não travar. Ah, tudo. Parabéns, China. Parabéns, meu filho. Esse é o menino chinês. Olha lá, regulando. Olha o regulador. Olha como é que regula. Terminal, sistema de catraca. Vai regulando e ele vai... Ele vai abrindo a sapata. Ele vai regulando e abrindo a sapata. Aí você dá essa pré-regulagem, né? Pra ficar uma ajustagem no freio. Serviço Top Gun. E na frente dela já tá com os pneus no lugar. Então já foi trocada... Já foram feitas as substituições da bucha do estabilizador. Da bieleta. Da bucha do estabilizador ali, ó. O menino chinês vai colocar o pneu traseiro agora. Pode trabalhar, menino chinês. Não dá moral pra mim não, mas vai lá. Esse menino chinês é tão docado que ele ia esperar eu filmar. Espera não, meu filho. Garra na orelha. Então é isso, moçada. E esse 10 aqui, o milionário, tá fazendo a troca do óleo. Do motor. Como eu até falei num vídeo, né? Esse óleo do motor. Flex, olha só. Não tá tão preto como o motor a diesel, né? Se bem que tem um caminhonete a disque, não fica preto também, né, gente? Aquela branca. Não fica preta, aquela que nós trocou o filtro, né? Não. Olha aí, moçada. Até pareceu óleo hidráulico. Avermelhado. Enfim. Tá aqui, ó. Soltando óleo. Fazer a revisão light dela. Trocar óleo, filtros. Trocar algumas buchas. Problema de tanque. S10 flex, 4x2. Combinado? Certamente que sim. Passe um dia na águia. S10 flex, tá mexendo no tanque. Moçada, olha que coisa interessante. O cliente reclamou que o tanque tá com problema no tanque. Certo? E o tanque tá amassado. Olha esse amassado do tanque aí. Olha aqui, ó. Olha aí. Bem aqui, ó. Esse é amassado no tanque. Ali também, fundo. Aqui, certo? Bem fundo aqui, ó. Muito bem. Só que ele não tem pancada. A cinta do tanque não foi agredida. Certo? Não tá amassada, arranhada. Nada disso. O que significa que ele tá com algum problema de suspiro nesse tanque. Tá com algum problema de respiro. O respiro do tanque tá entupido. O milionário descobriu aqui, o Mr. S10 agora, que o canister tem tudo pra tá entupido. Ele tirou a mangueira ali e tá soltando aquele carvão preto. A gente vai tirar ali e já vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Vocês vão ver o carvão preto que saiu ali. A parte de revisão, ó, tá pronto. Protocolo Águia. Limpeza aqui em cima. Tocou óleo. 100%. Beleza? Protocolo Águia de lavagem de freio. Moçada, o que tem de pessoas me ligando, dono de oficina do Brasil inteiro, falando que estão botando protocolo Águia na oficina deles. Pode ver, tem até pessoas nos comentários aí, nos vídeos aí. O pessoal manda aqui no zap, dono de oficina, fala, cara, a gente tá... Você abriu a nossa mente, cara, com esse protocolo Águia. E aí vai dando resultado que os clientes vão vendo o valor do serviço. E aqui, olha só como é que começa o protocolo, Moçada. Primeiro, o grosso. Escova de aço. Ali agora, uma chave de fenda. Escova de aço do Messia, tá só... Já tá faltando os cabelos dela, Messia. Olha aí, Alisson. Essas cobrinhas têm três dias de uso, né, Messia? Não faz. Olha lá. Tá vendo? Protocolo, olha. Lava tudo. Agora, olha os produtos aqui. Complexo A, complexo B, água e timba na gorduchinha. E ninguém é melhor que o Mestre Black. Lembra que você era o Mestre Black no começo do canal? Era o Mício, o Messi, o Messi, o Mestre, o Mestre Black. Agora é o muso. E aí, o Messi, o Messi, o Messi, o Messi. E aí, o Messi, 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 o Messi. Senhoras e sen... Olha quem tá fazendo barulho. E você precisa fazer barulho? Eu comecei ali, Vistinha. Vistinha. Não é do tanque. O defeito tá no carvão ativado porque o suspiro tá cheio de carvão. Mostra aí, milionário, pra galera. O que você tirou com o carvão ativado? O canister. Olha lá dentro, moçada. Joga aí. Olha aí. Olha isso. Soltou todo o carvão ativado. Olha aí, moçada. Tem muita cheia. Aí, moçada. Soltou todo o carvão ativado do canister. Dá uma olhada aí. Tá vendo? Aquele tanque... Aquele tanque... Aquele tanque... Como é que eu vou te falar pra vocês? O tanque... Como uma lata. O tanque ficou pressurizado. Ele encolheu. Era sintoma só. Era sintoma. A causa desse câncer aí, ó. Olha aí, ó. Você tá com problema de... Tá com problema de tanque na sua S10 Flex. Tá com problema no abastecimento. Tá com problema de marcar... É... A boia não funcionar direito. Tá com qualquer problema relacionado a tanque de combustível de S10 Flex. A causa pode ser isso aí, ó. O canister. O carvão ativado. Deve ter quebrado todo assim. Olha aí, moçada. Olha isso aqui. Olha aí. Passe um dia na Águia Automecânica. Bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou até falar pro cliente. Deixar aquele tanque. Que ele não tá achando o tanque. Vamos trocar esse. O canister, beleza? É isso aí. Passe um dia na Águia. Olha ali. O menino chinês ali naquele EcoSport. Certo? Fazendo revisão de compra. Ou melhor, avaliação de compra. Pré-compra. Um jovem casal. É... Esposa grávida. Tem que comprar um carro maior. Aí escolheram uma EcoSport. Eu não quero mostrar o carro, né? Porque... Tá comprando, né? Então, não sei de quem é o carro. Não é de cliente meu. Entendeu? Vamos lá. Olha aqui, ó. É um EcoSport. Ela me deixa eu dar uma volta. Fazer aquela avaliação pré-compra. Beleza? Então, passe um dia na Águia. Enquanto isso... Aqui ele, moçada. O Destruidor de Corações. O Sorriso do Lagarto. Muso Mestre Black. Que fome se tá rindo, Ciro? Achei boa, viu? Lembra que tem uma novela que é o Sorriso do Lagarto? Olha aí. Olha aí, moçada. O freio traseiro após o protocolo. É claro, moçada. Aqui na Águia Automecânica, MG Freios. A nossa marca de freios. Beleza? Sapato de freio. Pinça de freio. Tudo MG Freios. Beleza? Marca indústria brasileira. Sensacional. Sensacional. Aquele lado o Muso tá trabalhando. Aqui tá pronto. Olha só. A limpeza. Olha aí. MG Freios, moçada. Certo? Uma dica de um milhão de dólares. A sapato de freio traseiro da S10 é a mesma da Triton, tá? Vai trocar da S10? É a mesma da Triton. Pode comprar uma contra a outra. Beleza? Então é isso aí. Passando um dia na Águia. Tá o milionário lá agarrado na branca, moçada. Você viu a do milionário aí? Essa agora virou o Mr. S10, hein? Sabe quando o milionário ficou cismado com aquele tanque encolhido lá? Ele falou, o que tá acontecendo aqui? Ele foi, fuçou, fuçou e descobriu o canister, moçada. Milionário, uma palavra pra você. Uma não, milionário. Duas palavras. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Muito bem. Aqui está o canister. O cavão ativado. Esse é o novo. Sabe quanto que tá essa peça aqui na concessionária? Olha aqui. Peça genuína GM. O canister. Vamos ver aqui, ó. Conjunto canister. A C-Carbon canister. General Motors Detroit Michigan. Uma peça americana. A gente ligou no pessoal que veste com peça usada pra ver o preço. 500 reais. Tavam pedindo 500 reais numa dessa aqui. Aí eu falei, liga na concessionária pra ver quando tá o novo. Sabe quanto que é essa peça na concessionária? 160 reais. 160 reais. Isso mesmo. 160 reais. Compensa ligar na concessionária, moçada. Pra ver pelo menos o preço. Beleza? Então tá aí, ó. Peça original, nova. Tá aqui a velha. Qual que é a função, né? Tão do canister. Você tá falando canister, canister. Moçada, quando o veículo tá em movimento, o combustível dentro do tanque, ele se movimenta. Certo? Ele se movimenta. Tu acha que eu tô com o boné da Mitsubishi? Deixa eu ver. Tô com o boné da Mitsubishi, né? Quando tá dentro do tanque, se movimenta o combustível. Esse movimento gera vapor. Esse vapor, se fosse pra atmosfera, gera gases tóxicos. Gases tóxicos, entre eles, benzeno e outras substâncias. Esse carvão ativado, ele pega esses gases, filtra e joga na admissão novamente. Então, esse carvão ativado, ele pega o que era, o que seriam os gases do combustível, que seriam desperdiçados na atmosfera, e joga na admissão, fazendo com que sejam queimados no momento que o motor está na sua combustão, exaustão, que o motor está em funcionamento. Entendeu? Então, essa é a função do carvão ativado, moçada. É uma engenharia sensacional. Transforma os gases de combustível em combustível. Faz um reaproveitamento dos gases que seriam expelidos na atmosfera, jogando-os novamente pra dentro do tanque. Beleza? Então, vamos colocar uma peça nova, genuína, Chevrolet. E eu achei o preço, nossa, 160 reais, moçada. 160 reais. Então, é isso aí. Tá com problema de combustível? Tá com problema no tanque? Qualquer problema desse, dá uma olhada. Olha aqui, o que é carvão aqui, moçada? É carvão ativado mesmo, ó. Olha o que é carvão aí, ó. Será que se eu enterrar esse carvão, daqui milhões de anos seremos um diamante? Você sabe que diamante é carvão mineral. Milhões de anos comprimido pela natureza, vira diamante, né? Será que vira diamante, milionário, isso aqui, se a gente enterrar? Isso é bom pra branquear os dentes. É, né? É, o povo faz bravo. Vai, vai. Tem uns negócios de carvão aí pra branquear. Não faz não, hein? Não faz isso não, quem ouviu isso aí, hein? Olha lá. Olha o milionário, moçada. O milionário agora mostrou toda a sua categoria, moçada. Toda a sua catilogência. Categoria com inteligência. Vocês sabem quem tá fazendo barulho, né? Vocês sabem, né? Olha lá quem tá fazendo barulho, olha lá. Olha daqui, olha a posição. Olha lá. Vídeo, muso! S10, a do canister. Pode trocar o olho do câmbio também. Olha o cobre saindo. O milionário falou que tá muito queimado. Vamos acompanhar? Esse olho saindo. Esse olho aqui, moçada, é o Dexon 3, tá? Olha a cor do... Nossa! Que... Olha esse olho, moçada. Levando em consideração que esse olho é vermelhinho. Olha aí. Rapaz, milionário. Você falou que tá queimado, hein, milionário. Nossa! Olha isso aí, gente. Olho do câmbio manual. Tá igual do câmbio automático. Queimado, queimado, queimado. Vamos deixar escorrer bem agora, hein? Olha só, moçada. Impressionante, né? Olha o queimado aí. E aqui, moçada, olha o cânister montado lá. Olha o cânister. Vai por cima do step aí, tá vendo? Olha o cânister. Novo instalado aí no carro. Da S10. Beleza? Tubulação. Serviço top gun do milionário. Como eu falei pra vocês, moçada. O óleo do câmbio ali, olha. Esse aqui, ó. De Dexon 3. Certo? Com Dexon 3H, tá? É isso aí. Vai esse óleo aqui. No câmbio manual, tá? Vai o Dexon 3 no câmbio manual. Tô falando pra vocês. É câmbio manual. Beleza? Não é automático, não. É manual mesmo. Suspensão da S10. Pronta. Dando essa coifa aqui, ó. Parece lavada, mas não. Aliás, parece que foi trocada, né? Mas não. Só foi lavada. É, trocou a articulação. Aí o Messias lavou a coifa. Olha isso. É um talento muito grande, hein? Olha só. Lavou a coifa, moçada. Lavou a coifa pra usar de volta. É muita categoria, né? Articulação. A bucha de bandeira superior. Vocês viram a folga? Trocou. Freios. A mangueira. Aí tá funcionando aí, ó. Pra esquentar a água, pra gente ver o nível certinho. E conferir a troca da mangueira. Beleza, moçada do BDA? Na S10 do canister. Agora troca do óleo do diferencial traseiro. Milionário do céu. Esse caminhonete anda, hein, meu jovem? Olha aí. Pelo menos não tem água, né? Tá bem usadão, tá bem queimadão, mas não tem água. Beleza. Isso aí tá normal. Isso aí tá tranquilo. Olha aí, moçada. Olha o talento milionário, moçada. Limpando o bujão. Olha lá. Limpa o contato, tirando toda aquela empresa. Porque esses bujão tem um imã, né, milionário? Tem. Olha lá, tá vendo? Tem um imã. Que tava cheio de limalha, ó. Olha aí. Olha aí a limalha aí, ó. Igual do câmbio automático. Olha lá. Igual do câmbio automático, tá vendo? Essa limalha, você limpa o imã, pode colocar de volta. Então vai fazer umas ébices aí de colocar essa... Essa... Esse imã sem limpar, né? Essa caminhonete, nossa moçada, tá com 72 mil. 72 mil, dá uma olhada aí. Rapaz. Aí o pau canta, hein? Passe um dia na Águia Automecânica 4x4. Vamos encerrar esse vídeo sensacional com a S10. Esta é a S10 que trocou a... O... O canister, certo? Trocou o carvão ativado. Fez uma limpeza de tanque. Óleo de câmbio e tudo. Essa caminhonete tá aqui pronta. Já andou, já testou. Ela foi feita o serviço naquele elevador ali. Acabou de chegar do teste. Então tá pronto, moçada. Com 72 mil, vocês acompanharam como que estava esse... Esse óleo do câmbio. O canister e tudo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Esses vídeos da moda antiga. Falando que é vídeo da moda antiga, Mais um S10 aqui, trocando o amortecedor dianteiro aí, ó. Esse lado aqui já foi trocado. Olha, moçada, que beleza. Lavou a mola pra fazer o serviço. Sabe quem fez o serviço? Sabe quem? Quem? O menino chinês? Não! Ele mesmo! O burro do chum. Olha aí, moçada. Caiaba, moço? Caiaba. Moço, caiaba é bom ou não? O que você fala, moço? Primeira linha, viu? Recomendo. Pode usar que vocês não vão ter excepção, não. Aí, moçada. Perfeito palavra do moço ou palavra do zebra? Então, é isso aí, moçada. O S10 trocando os amortecedores. Caiaba aqui. E esse serviço interessantíssimo do carvão ativado, beleza? Vocês vão querer ouvir a melodia, né? Mas tá todo mundo ocupado aqui, galera. Tá todo mundo ocupado. Vamos lá, então. Ó, a caminete com 72.629. Eu vou dar partida. Eu vou... Flash Neg. Abre o capô pra mim aqui, Flash Neg. Abre o capô e dá partida aqui, ó. Flash Neg vai ter que parar o serviço aqui que ele tá fazendo ali. E dá... Dá partida aqui. O Flash Neg, moçada. O Flash Ornega. Olha ele aí, moçada. Esse é top, moçada. Esse é top. Moçada, então vamos escutar aqui... A melodia. Vamos lá. É muita melodia. É muita melodia, né? Esse aí é o famoso motor F2 da Chevrolet, moçada. Família F2. Ou melhor, família 2. É derivado daquele motor do Monza. Aquele motor OHC, lembra? Pode ver o formato dele aqui, ó. É a evolução daquele motor. Isso tá aí até hoje porque é guerreiro, né? Então é isso aí, moçada. Desta maneira, encerramos mais um vídeo, passe o dia na Águia Automecânica. Vocês gostam desse vídeo à moda antiga aí, né? Dando essa geral nos serviços, vendo o andamento da oficina. Vocês gostam, não gostam? Então, vou ver se eu faço pelo menos um por mês desse aí. Pode ser? Não vou garantir. Vamos sempre colocar um por mês. Vídeo, passe o dia na Águia. Combinado? O menino chinês tá agarrado na orelha lá, mandando bala pra riba ali, lavando as rodas pra balancear. Certo? Vou lá mostrar. Não, isso eu tenho que mostrar pra vocês. Essa triton aí, tem um vídeo dela, ele tá fazendo uma revisão brutal. E o menino chinês, olha lá, moçada. Lavando as rodas para balancear. Vocês já viram a oficina fazer isso, moçada? Esse é o menino chinês, filho de Dona Salete, moçada. Esse eu não troco por nada. Dessa triton aqui, ó. Câmbio automático. Enfim, essa triton tem o vídeo dela. Desta maneira, usando a exterminadora como fundo. Ó, chegou os pneus da exterminadora, moçada. Olha aí. Os pneus da exterminadora. Esse pneu general aqui, moçada, eu achei que era um pneu China. Made in China. Mas não é não, ele é made in USA. Olha aqui. Made in USA. Por isso que me falaram que esse general aqui, ele é o concorrente do UBF. Beleza? Então, ó, os pneus da exterminadora tá aí já, pra montar. Vai ficar sensacional, moçada. Então, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Passe um dia na Águia. Agora eu encerro. Dessa maneira, eu encerro. O pessoal tá mandando bala ali, moçada. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Não se esquece de dar o like. Se inscrever no canal. Você gostou desse serviço? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção 4x4? É aqui nesse canal que você fica sabendo. Então, se inscreve aí e dá o like. Beleza? Valeu! E aí 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 E aí